Hoje é 4 de junho de 2023, esse aqui é o terraço do nosso apartamento e esse barulhão é o Zafari, supermercado Zafari com seus exaustores. Confiram! Já fiz várias reclamações, parece que não adianta nada e sempre assim, pra ficar no terraço tem que escutar essa turbina de avião praticamente. Tchau!